Vem comigo! Vem comigo! Patina! Suando! Suando aqui! Simples, simples! Segura! Opa! Segura! Segura! Lateral! Direto! Vai descendo a ganatinha! Oi para o tênis, vai novinha! Chinello duplo! Encosa! Pulando jump, né? É o bicho! Fácil! Oi cubo! Simples, simples! Para não! Para não! Bora! Vai! O bumbum ela vai! Faz! Não para! Não para! Acelera! Segura! Pisa! Ó! Deixo você louca de vontade pra ficar comigo, te olho com cara de safado, bandido! É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você, vamos lá pro carro que você vai ver dentro do carro! Hoje vai ter ousa de ar! Eee! Foi bom tênis! Hoje vai ter ousa de ar! Agora vem comigo assim ó! Mãozinha na frente e agacha! Senta, 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 senta pra valer a pena! Senta, 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 senta! Piso! Vem! Vem! Repete! Vale! Lateral de Ref! Segura! Desce! Senta, 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 pra valer a pena! Senta, 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 senta! Piso! Calma! Calma. Sempre lotado Todo fim de semana eu tenho que partir E os amigos Sempre curtindo Não para Patina duplo Simbora Já estou saindo Que isso? Calma Senta Pirse Agora acelera Carraca Quero vir Carraca Quero vir Carraca Dois Dois Senta Toma Toma Hoje vai ter ousadia Que isso? Muito bom! Uh! Tchau, tchau.